Tem toda uma regra a ser seguida, inclusive, ó, essa brinquedoteca aqui do condomínio que a gente tá, ela não vai abrir. Por quê? Porque ela é uma brinquedoteca num espaço fechado. A brinquedoteca pra abrir, ela tem que ser num espaço aberto. A academia tem uma quantidade de pessoas que podem usar, a piscina, ou seja, tudo tem uma restrição. Eu estou aqui com a Simone, que é a síndica desse condomínio. Boa tarde, Simone. Como que tá? Sua brinquedoteca não pode funcionar, né? Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Não, por ser um espaço literalmente fechado. Pelo decreto agora, foi liberado a brinquedoteca em espaço aberto. Como a nossa é fechada, não pode ser liberada nesse momento. Simone, vamos contar uma fofoca aqui. Isso é desespero pros pais? Misericórdia. Vocês não têm noção do que o síndico sofre com isso. Pros pais, principalmente, porque as crianças têm que ficar fechadas num lugar muito pequeno. Porque o apartamento é muito pequeno, né? Então, cabe que realmente os pais sofrem com essa situação. E nós, síndicos, também sofrem com isso. E o salão de festa? Você tem alguns salões aqui, né? Que a capacidade também vai ser bem reduzida. Como que você fez? Sim. Os nossos salões, eu tenho dois salões gourmet, que a capacidade é pra 30 pessoas, vai ser reduzida pra 12 pessoas, né? Pelo novo decreto. A churrasqueira, apenas pra 10 pessoas. E eu tenho um salão de 80 pessoas, ele não vai ser liberado, porque não tem como ser liberado nesse momento. Ok. Aí tem academia, né? Porque a gente quer malhar, a gente quer cuidar da saúde, minha coluna agradece quando eu vou pra academia. Simone, a academia, como que você fez aqui no seu condomínio? Porque, assim, a gente sabe que tem condomínios que põem uma lista de presença, né? Você vai lá, coloca o nome da sua lista, no horário. A sua academia, como que você fez? A nossa academia, ela tem um sistema de biometria, que é pela catraca. Então, o que que a gente fez? A gente programou ela pra receber apenas 6 biometria. Chegou lá, tem as 6 pessoas dentro da academia, o sétimo já não entra mais, porque a catraca trava a biometria dele. Pois é, Silvia. E por esse novo decreto, né? Tá liberado aí, tem coisas a mais liberadas, horário e tudo mais. Cada condomínio faz o seu horário. Aqui, no caso, você fala que a piscina, a academia, pode ser usada até às 10, né, Simone? Isso, a piscina, ela é liberada das 8 até às 22 horas. E a academia também. A academia também. Das 6 às 22. Exatamente. Mas aí, Silvia, esse horário, o síndico estipula, conversa com os moradores, mas a quantidade de pessoas é sempre a mesma. É 25%, 30% da capacidade, né? Tanto na piscina, quanto na academia, no salão. E aí, a gente tem que respeitar, cada condomínio tem que orientar os seus moradores. E o morador também tem que ter o respeito e respeitar as normas, né, Simone? Exatamente. Porque, sim, é uma situação que nós estamos vivendo, atípica, né, que a gente não esperava por uma situação dessa. Então, a gente tem que se reeducar novamente pra se adaptar à nova lei, né, a nova regra do condomínio. Graças a Deus, os moradores aqui do condomínio são bem compreensivos. Então, assim, a esse ponto eu não tenho muito o que reclamar. São pouquíssimas pessoas que, às vezes, não entendem. Mas um diálogo resolve tudo. Pois é, Silvia. Principalmente quem mora em apartamento, né? Quem tem a sorte de morar em casa, que tem um pouquinho mais de espaço, beleza, aproveita ali. Mas quem mora em apartamento, que às vezes o espaço é bem reduzido, eu acho que essa liberação aí desse momento, desse tempo a mais, na piscina, na academia, na churrasqueira, no fim de semana, acho que vai dar uma aliviada aí pro pessoal, né, pra nossa população. Vamos respeitar, vamos usar álcool em gel, máscara, distanciamento. Não vamos aglomerar. E aí a gente vai tocando bonde até Deus sabe quando, né, Silvia? Vai demorar, minha irmã. Força a peruca. Ó, põe esse menino pra nadar, gente. A piscina tá liberada. Uma hora ali, mas você põe pra nadar. Vem, meu filho, vem, peixinho. Vai, peixinho, vem, meu filho. Vem de novo, vai. Volta, meu filho. Aí você manda o outro, quando tiver maior. Se não, você põe o nenenzinho pra bater ali, ó, a sua. Põe pra bater as mãozinhas ali, que cansa. Depois dorme, que é uma beleza. Tchau, tchau.